Olá, meu nome é Osmar Trindade, sou presidente do Instituto Matrix de Alta Performance e do Núcleo Brasileiro de Coaching. E no vídeo de hoje falarei sobre a importância da inteligência emocional em nossas vidas e como o estresse impacta negativamente a nossa saúde e, consequentemente, os nossos resultados. A falta de inteligência emocional causa problemas em seus relacionamentos, na carreira e, principalmente, na sua saúde. A Organização Mundial de Saúde considera o estresse, que é uma grande consequência da falta de inteligência emocional, a epidemia do século. Atualmente, 90% das consultas médicas se devem ao estresse. Os brasileiros ocupam o segundo lugar em relação às pessoas com alto nível de estresse, segundo a Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, o ISMA Brasil. O nosso país ficou atrás apenas do Japão e a pesquisa foi realizada em nove países do mundo, fazendo entrevistas e considerando dados estatísticos de cada um deles. Segundo a presidente da ISMA no Brasil, a doutora em Psicologia Clínica e Comunicação Verbal, Ana Maria Rossi, que entrevistou mil pessoas em Porto Alegre e São Paulo, considerou que 70% dos brasileiros sofrem com estresse. A maior motivação para isso está no âmbito profissional. 69% dos entrevistados afirmaram que o estresse está relacionado ao trabalho. Os principais motivos são as longas jornadas de trabalho e o excesso de tarefas, além do trabalho, as dificuldades financeiras, violência e relacionamentos interpessoais. Estão entre as principais causas do estresse nos brasileiros. Esses profissionais, segundo a psicóloga, podem desenvolver a síndrome de Burnout, que é o alto nível de estresse, e apresentar sintomas físicos, emocionais e mudanças comportamentais. Podem aparecer sintomas físicos, como dores musculares e de cabeça, e problemas com o sono. Podem surgir também problemas emocionais, como ansiedade e angústia, e os problemas comportamentais, como abuso de medicamentos, bebidas alcoólicas e drogas. Todos eles são comuns em quem tem a síndrome de Burnout, afirmou a psicóloga e psicanalista Cássia Rodrigues. O estresse faz parte da vida, mas é preciso ter muito cuidado com ele, e ele já tem matado milhares e até milhões de pessoas. Segundo especialistas, uma simples caminhada pode nos ajudar a melhorar e abaixar o nosso nível de estresse. Ter alguém também como apoio para poder desabafar, receber um auxílio emocional, também ajuda na diminuição desse mal. Em um levantamento realizado pela Organização Mundial de Saúde, revelou que o estresse, em suas mais variadas formas, atinge cerca de 85% da população global. E esse quadro está associado ao desenvolvimento de uma série de doenças, como câncer, depressão, diabetes e, principalmente, a hipertensão. No Brasil, por exemplo, existem 132 mil casos de infartos causados pelo estresse do dia a dia, conforme dados do Ministério da Saúde. Mas, afinal, o que é o estresse? O doutor Hans Seyler, que foi o primeiro a utilizar o termo, ele emprestou essa palavra da engenharia, em que o estresse refere-se ao desgaste de materiais submetidos à pressão excessiva. Estresse é a resposta do corpo a qualquer demanda, quando forçado a adaptar-se à mudança. Com grandes avanços na automação, na informática, a gente imaginou que trabalharíamos cada vez menos e teríamos muito mais tempo para o lazer e para a família, não é verdade? Porém, toda essa expectativa não aconteceu. Vivemos, então, numa pura ilusão. Trabalhamos cada vez mais, dispomos de menos tempo para o lazer e, principalmente, menos tempo para a família. Uma pesquisa feita em 1998, com executivos em nove estados, mostrou que os líderes vivem em desequilíbrio total. 95% dos entrevistados falaram que não veem os filhos crescerem. 89% têm insônia, 89% são frustrados com a carreira, 91% tomam calmantes, 97% temem perder o emprego, 85% não tiram férias regulares e 90% se dizem insatisfeitos no casamento. E é por isso que as pessoas estão cada vez mais estressadas. Elas estão frustradas, mas frustradas porque elas estão almejando apenas o sucesso. Estão esquecendo do principal que é paz de espírito, felicidade plena. As pessoas estão cada vez mais doentes e as empresas precisam urgentemente ajudar a melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores. Mas afinal, o que passa, o que acontece dentro de nós quando estamos estressados? A grande curiosidade nisso tudo é que se não fosse pelo estresse, os seres humanos não existiriam, nem mesmo qualquer criatura desse planeta. O estresse é uma resposta biológica em todos os animais, desenvolvido ao longo de milhões de anos de evolução para salvar a vida numa emergência. E um leão acabou de pular em você, rugindo e prestes a devorar e você precisa correr. Você está bastante estressado. Instantaneamente e instintivamente, seu corpo fica pronto para lutar ou fugir. Nesse caso, como você é uma zebra e tem um leão na sua frente, a sua única opção é fugir imediatamente. Então, nesse exato momento, o seu cérebro ativa o sistema nervoso simpático, que por sua vez ativa as glândulas supra-renais. A adrenalina, que é o hormônio do estresse, é secretada no sangue para colocar seu corpo em marcha. Em dois segundos e meio, seu corpo passa por 1.400 reações físico-químicas, que fazem de você um super-humano, ou nesse caso, uma super-zebra. Seu coração, então, começa a bater mais rapidamente, seus pulmões respiram com mais rapidez para provê-lo de oxigênio que está armazenado e transforma-o em glicose para lhe dar mais energia instantânea. A adrenalina é tão poderosa que apenas uma de suas moléculas converte 100 milhões de moléculas em glicogênio de açúcar. No caso de o perigo persistir e você precisar de ainda mais energia, suas supra-renais secretam outro hormônio do estresse, que é o cortisol, e seu fígado começa a mobilizar suas reservas de gordura para queimar mais combustível. Seu cérebro vai a mil por hora, de modo que você possa pensar rapidamente nessa emergência. Seus músculos contraem-se, formando uma curaça para protegê-lo dos ferimentos. O seu sistema imunológico é colocado em alerta para que não haja inflamação em caso de ferimento. Bom, deu certo, você escapou e agora é o leão que está estressado, porque ele está morrendo de fome e não conseguiu se alimentar da zebra. A resposta ao estresse realmente funcionou muito bem enquanto você era uma zebra. E funciona muito bem quando você está atravessando a rua e escuta uma buzina. Seus músculos tensionam-se, seu coração e respiração se aceleram e com uma explosão de energia super-humana, você dá um salto para trás quando o carro tira uma fina do seu corpo. Excelente! Nessa situação, o estresse também foi muito positivo. Agora, tenta imaginar toda essa reação fisiológica maciça acontecendo no seu corpo todos os dias, muitas vezes ao dia, sem precisar ter luta, sem precisar ter nenhuma fuga. Olha como isso é desgastante para a sua saúde. Olha como isso destrói a sua vida aos poucos. Vamos voltar no tempo. No início da história humana, um milhão de anos atrás, e o Homo sapiens sai de sua caverna para ver o sol nascente, de repente ele ouve um ruído na floresta, seus músculos então se tensionam, seu coração sente uma pancada, sua respiração se torna rápida e assim ele se depara com um tigre. Ele se abaixa, pega uma pedra pontuda, joga no tigre, o animal rosna, mas desaparece na floresta. O homem sente o corpo amolecer, a respiração fica tranquila, e ele retorna à sua caverna para descansar. Um milhão de anos depois, é o início de outro dia de trabalho, e o Homo sapiens sai de seu prédio para o trabalho na hora do rush, momento de maior tráfego nas ruas. Ele abre um caminho através da multidão, chega à esquina bem a tempo de ver o ônibus partir, e então, atrasado para o trabalho, quando chega na porta do escritório, encontra o chefe caminhando de um lado para o outro, e o chefe grita. Seu relatório era para estar comigo há uma hora atrás, e o cliente está furioso. O Homo então olha para um peso de papéis sobre a mesa, sentindo uma vontade gigantesca de arremessar contra o opressor, o chefe incompreensivo, mas em vez disso, ele senta-se com o estômago agitado, e os músculos das costas tensos, a pressão arterial elevada, e ele procura então um calmante na gaveta, e toma, mas não resolve, porque ele se sente mal, ele está péssimo emocionalmente. Com excesso de trabalho, conflitos interpessoais, problemas financeiros, doença ou morte na família, reagimos aos desafios dos dias atuais, com a mesma resposta fisiológica do homem das cavernas. Pesquisas recentes mostram que as pequenas tensões diárias causam mais distúrbios do que as maiores crises da vida, como perda do emprego, o divórcio e a viúvez. O psicólogo Richard Lazarus, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, descobriu que o aborrecimento crônico diário, como pais doentes, colegas irritantes, engarrafamentos e longos trajetos de ônibus, são mais estressantes do que acontecimentos grandes e dramáticos. E existem muitas doenças relacionadas ao estresse. A aceleração cardíaca resultante do estresse, pode provocar palpitações e doenças do coração. E a respiração rápida pode gerar problemas respiratórios. Todas as gorduras liberadas pelo fígado permanecem na corrente sanguínea. A adrenalina atua como uma supercola, grudando essas gorduras nas artérias e causando arteriosclerose, hipertensão e infarte. Os açúcares deixados no sangue sobrecarregam os pâncreas, podendo causar ao longo prazo diabetes do tipo 2. A tensão muscular causa todo tipo de incômodo, como dor nas costas e cefaleia. O sistema imunológico deprimido nos torna vulneráveis a resfriados, infecções como herpes, úlcera e até mesmo câncer. Está claro para você que já passou da hora das pessoas terem o maior domínio da sua inteligência emocional para reduzir o estresse e dessa forma prevenir ou se curar de doenças causadas por problemas emocionais. Não é verdade? Então, bora para a ação, pega todo esse conteúdo do vídeo e transforme os seus resultados. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!